E agora você vai acompanhar uma reportagem que mostra como deixar seu carro protegido de sujeira e arranhões. Será? Dio Júnior vai mostrar. E hoje o assunto é revestimento vitrocerâmico, pra você que quer deixar o seu carro mais brilhante, bonito e protegido de sujeiras e riscos. Se liga que é um procedimento novo e o Bahia Motor trouxe exclusivamente pra você. Confira! Bom, e pra explicar um pouco mais sobre o revestimento vitrocerâmico, a gente conversa com ele. Diogo Aragão, explica pra gente o que é esse procedimento. Beleza, Dinho. Esse procedimento é o seguinte. A gente aplica um revestimento vitrocerâmico, como o Dio falou, e esse processo vai proteger o carro, aumentar o brilho profundamente do carro, o carro vai ficar com aspecto de brilho úmido. Tem o efeito autolimpante no carro, então o carro pra sujar demora 3 a 4 vezes mais, né? E tem a camada anti-vandalismo, que isso é que eu acho mais incrível, né? A dureza do produto ancorado no verniz do carro cria um revestimento ali que pra ser riscado é muito mais difícil, né? Além de ficar com o carro com um brilho ressaltado, ele tem uma proteção também contra esses riscos que, às vezes, é uma dor de cabeça, né? Exato, exato, exato. Às vezes, assim, a pintura, quanto é que tá uma pintura de um carro popular hoje? Tá 400, 500, 600 reais, né? Não é brincadeira, a pessoa vai jantar fora, né? Em qualquer bairro aqui de Salvador você vê isso, não pagou aquele valor pro Flanelinha, e o Flanelinha vai dali e risca. Às vezes, também, calça jeans é algo que sempre tá riscando o carro, relógio também, pode aparecer marca de risco, então tudo isso é evitado. Qualquer carro pode passar por esse revestimento? Como é que funciona isso? Pronto, qualquer carro pode passar por esse revestimento. É um estudo da pintura do carro. Depende muito da tonalidade do carro, de como é que tá o aspecto da pintura. Se é necessário fazer um processo de polimento, uma preparação mais adequada antes. Se o carro tá zerado, só precisa de uma descontaminação, de processos um pouco menos complexos, né? Então, tudo isso a gente tem que ver, depende de carro a carro. Mas, em termos de pintura, qualquer pintura é adequada, qualquer veículo. A gente tem vários telespectadores que são amantes de carros antigos, por exemplo. Então, a rapaziada que tem lá o seu xodózinho na garagem, né? Tem o seu fusquinha, que quer deixar ele intocável, pode fazer o revestimento tranquilamente. Não, eu acho que, sinceramente, acho que até deveria fazer isso. Porque o que fica o carro, como fica o carro, quer dizer, a ampliação da reflexão da luz é tão grande que vale muito a pena pra quem quer chamar atenção, pra quem quer levar pra uma exposição, né? Então, assim, é um processo que, pra esses amantes de carro, que são colecionadores, que o carro fica mais na garagem, não fica muito exposto, eu diria que, assim, o brilho que vai ficar no carro e a quantidade de menos vezes que você vai precisar lavar o carro. Se você passa uma água, o carro vai estar praticamente limpo. Então, você reduz o atrito, aquele polimento que você fez vai perdurar por muito mais tempo. Agora, me diz uma coisa, eu sei, né, que quando o processo é novo, ele gera uma interrogação na cabeça das pessoas, né? Mas será que é confiável? A gente tá aqui com um Peugeot, que acabou de sair da concessionária e vai passar por esse procedimento. Então, isso é a prova que não tem problema fazer com o carro zerado, novo, porque não tem risco nenhum pro cliente, é isso? Absolutamente nenhum. Inclusive, assim, a gente indica que seja feito com o carro zerado. Lógico que um carro que não tá zerado, ele vai passar pra uma preparação da pintura mais adequada e depois vai ser aplicado ali o processo de revestimento. Agora, assim, um carro zerado, ele tá com a pintura ainda pura, ele tá com a pintura que tá com aspecto zerado, né, como o próprio nome diz. Então, assim, o que o produto vai fazer? Por três anos, o objetivo do produto é manter aquele aspecto zerado na pintura, né, proteger pra manter. Então, você resguarda o seu bem e quando você for vender, né, quando você for repassar ele, ele vai tá com o aspecto de pintura valorizado, né. Então, assim, é justamente pra isso. É adequado fazer com o carro zero e não zero também. Qual que a maioria das pessoas querem quando fazem o revestimento? São mais pessoas que gostam de carro e quando vêm aqui querendo fazer um polimento, eu converso sobre a situação do vitrocerâmico, mostro um carro que já foi feito e aí convenço o cliente a fazer o processo. Alguns clientes já conhecem de fora, né, às vezes vêm de São Paulo, São Paulo está muito mais difundido e aí já vem com a intenção de, não, eu quero que, eu não gosto de lavar muito o meu carro, eu gosto de ter um pouco de tempo pra lavar, eu quero que meu carro se autolave, assim, tem esse processo autolimpante, suje bem menos, né. Tem uns que, pô, tem um carro de muito valor, um Porsche, uma BMW, que tem esse medo, né, da pintura se deteriorar ou então de aparecerem riscos na pintura e aí eles também aplicam o revestimento nosso pra proteger por causa de risco. Então, varia muito da intenção do cliente. Na prática, qual o processo pra se encerrar o revestimento vitrocerâmico? É algo demorado? É algo prático? A depender da situação da pintura, é de 24 a 48 horas, né, sem contato com poeira, sem contato com água, pro que o produto ancore de modo adequado mesmo no verniz. Depois desse prazo é só esfriar a cabeça, parar o carro em qualquer lugar, sem dor de cabeça, que ele vai estar todo blindadinho, tudo bonitinho. É só ficar tranquilo e curtir o brilho do carro, saber que seu carro vai ficar protegido aí por três anos, a pintura vai ficar com aspecto original, zerado, aí que vale muito a pena, né. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho